A palavra venha chegar sobre a vida de todas as pessoas que estão precisando de direção. Em nome do Senhor Jesus, que este ensino profético venha trazer vida e liberdade a muitos filhos. Que este ensino profético venha trazer consciência. Nós declaramos uma geração com entendimento espiritual. Aleluia! Você que está aqui presente conosco acompanhando essas aulas, saiba de uma coisa. Você foi escolhido por Deus para principiar, para iniciar um movimento de liberdade, um movimento de consciência. Porque quando nós temos entendimento das coisas espirituais, queridos, nós começamos a desatar as amarras, a despedaçar os jugos, a desfazer todas as grades de prisões. O entendimento espiritual, o entendimento daquilo que Cristo deixou para nós como legado, desativa todas as operações malignas. Você andará por vista. E você que está presente aqui nesse momento, saiba que você faz parte de um grupo de pessoas que foi escolhido para conduzir muitos. Nós estamos entrando no novo tempo espiritual, onde pessoas que estão recebendo luz servirão de lideranças, servirão de exemplo para muitas outras pessoas que ainda estão encarceradas. Pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente, pessoas que acham que a vida simplesmente acontece por acontecer. Nós precisamos entender que Deus tem para nós uma vida abundante, mas nós precisamos entender como essa vida se manifesta. Os mesmos princípios que colocou em funcionamento todo o universo, o mantém em funcionamento até hoje. E são esses mesmos princípios que governam a nossa existência. Eu sempre digo que o reino físico é governado pelo reino espiritual. A nossa vida é governada pelo reino do Espírito. E quando nós não sabemos da operação desse governo, muitas vezes nós vivemos uma vida fruto de decisões, de coisas que fazemos inconscientemente. É por isso que nós precisamos de consciência. É por isso que nós precisamos entender os mistérios do reino de Deus. Jesus veio nos ensinar esses mistérios. E ele disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. A vida, ela é espiritual. E a espiritualidade, ela é prática. Não existe nada de edifício, nada de cerimônia, nada de religiosidade. A espiritualidade é aplicada no seu dia a dia. A espiritualidade é aplicada nas 24 horas do seu dia. Quando você se levanta, você precisa ter consciência disso. Você está se movendo e trazendo à existência aquilo que o Pai depositou dentro de você. E quando nós não estamos alinhados a isso, nós começamos a viver a vida, como diz a letra daquela música, né? Deixa a vida me levar. Não, queridos. Nós precisamos administrar a nossa vida. Por medo do Espírito. Dando continuidade ao despertar espiritual. Hoje nós estamos na décima terceira aula. Nós vamos dar continuidade ao que ministramos nas últimas duas aulas. Nós falamos sobre a necessidade de atualizar o nosso ser, sair do passado, sair do futuro e viver o agora. E nós falamos também sobre alguns procedimentos que nós precisamos fazer. E hoje nós vamos falar sobre organizar a nossa mente. Certo? Nós colocamos o título Organize a sua mente em uma só direção. E tudo o que você deseja se tornará realidade. Esse é um grande desafio para nós. Já inicio dizendo algo. Se nós não fizermos o procedimento anterior de atualizar a nossa mente, que é nos esvaziar do passado, nos esvaziar do futuro, para viver o agora, nós não vamos conseguir manter a nossa mente organizada. Então, quando nós organizamos a nossa mente, algo começa a acontecer. Muitas pessoas, elas estão insatisfeitas com a vida que elas estão levando. Elas estão insatisfeitas, na verdade, com o resultado que elas estão obtendo. Porém, elas nunca pararam para fazer uma autoanálise e talvez nem elas mesmas sabem o que elas querem da vida. Se nós não sabemos o que nós queremos da nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ter definido, nós precisamos saber por que nós estamos aqui primeiramente. Então, nós vamos aqui dar alguns procedimentos para te ajudar, para facilitar. Volto a dizer, todo ensinamento profético, todo procedimento profético, terá resultado uma vez que você aplicar eles na sua vida, na sua existência. Então, não importa o ponto em que você está, importa que a partir desse conhecimento, você comece a ir numa só direção. Como que funciona a nossa vida? Você precisa entender que Deus, o nosso Pai, Ele interfere na nossa vida em momentos específicos. Deus, Ele interfere no planeta Terra em momentos específicos. A partir do momento em que Deus, Ele deu uma ordem para que o homem dominasse sobre a Terra, todo o sistema do planeta Terra passou a ter um desenvolvimento através da capacidade que Deus colocou dentro da humanidade. Todo o sistema da Terra funciona dentro da capacidade que Deus colocou dentro de cada ser humano. A questão é, o que nós fazemos com a capacidade que Deus colocou dentro de nós? Ele ativou, assim como o universo funciona a partir do momento que Deus ativou os princípios ativos, e o universo obedece isso fielmente, no planeta Terra acontece da mesma maneira. Porém, Deus, além de ativar a luz criativa no ambiente Terra, Ele também ativou dentro de nós, dentro da humanidade, algumas coisas. Lá no princípio Ele diz, Crescei, frutificai, multiplicai, enchei a Terra e dominai sobre ela. Então, aqui Deus estava ativando o modelo de operação, o modelo pelo qual Ele ia operar dentro dessa dimensão, dentro dessa realidade. E Deus, Ele permite, porque Ele não revoga aquilo que Ele falou, Ele permite que o ser humano utilize o potencial que Ele mesmo deu. Alguns utilizam para a glória dEle, outros utilizam para a perdição. E Deus, Ele permite que a raça humana continue nessa marcha. Mas, de tempos em tempo, Ele interfere. O momento em que Ele interferiu, quando Jesus veio, ali foi uma intervenção divina. No Pentecostes, houve uma manifestação de interferência divina. Cada final de milênio existe uma interferência divina para trazer realinhamento sobre a Terra. Muitas pessoas, elas perguntam, quando elas veem, por exemplo, a fome, quando elas veem as guerras, as calamidades, quando elas veem esse mundo caos que muitas pessoas olham, e elas perguntam, onde está Deus? E tem pessoas que se tornam céticos, incrédulos, porque eles acham que Deus não está fazendo nada. Só que eles não entendem que Deus escolheu agir por nosso intermédio. Só que quando Ele vê que a maldade está se multiplicando, então Ele interfere. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver Deus falando, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque Ele é carne. Ou seja, o ser humano passou a governar sem a direção do Espírito de Deus. Aí você vê, por exemplo, a maldade se multiplicando sobre a Terra. E na época de Noé, você vai ver Deus interferindo. Para quê? Para trazer novamente a santidade, a santificação, o qual Ele fez através da vida de Noé. E de quando em quando Deus age de maneira sobrenatural. E nesse tempo nós estamos entrando novamente numa intervenção divina que vai culminar com a transição aonde o próprio eixo do nosso planeta vai ser, o planeta vai sofrer ali, o eixo planetário vai ser transicionado. E essa intervenção que nós vamos ter de forma sobrenatural será a maior manifestação de Deus na história. Porque quando Deus fizer isso, se cumprir aquilo que está no livro de Apocalipse, nós vamos adentrar o milênio, que não é o assunto de hoje, aonde o Senhor será rei sobre toda a Terra. Então as coisas que estão acontecendo agora, esse movimento do próprio... Entenda uma coisa, queridos, Deus nunca perdeu o controle do planeta. Nunca. Até mesmo aquilo que o anticristo vai começar a fazer, o sistema do mundo, a globalização tem um propósito. Ainda que de primeiro momento será ruim, será mal, mas eles estarão apenas preparando, né? Você ouve falar aí hoje sobre o governo único, eles estão apenas preparando as nações para que o Messias venha. Porque não pense você aqui no reino do Messias, quando tiver estabelecido uma nova dimensão sobre a Terra, que vai ter vários governos, que vai ter a democracia, que vai ter o sistema político que existe hoje, não, queridos? A Bíblia diz que vai chegar o momento em que o Senhor vai reinar sobre toda a Terra. Por que eu estou fazendo essa introdução? Eu poderia aqui fazer uma aplicação universal, mas hoje eu quero fazer uma aplicação individual. Da mesma maneira como Deus age no sistema global, Ele age também conosco, como indivíduos. Entenda uma coisa, quando você saiu do plano espiritual, você tinha a mesma essência que Deus. Quando você adentrou o ventre da tua mãe, você passou pelo portal, a transição do espiritual para o físico, através da maternidade, através do ventre da tua mãe, você saiu como alma vivente. Eu sempre digo que Adão representa o portal das almas, o qual todos nós passamos por ele. Por isso que a Bíblia diz que em Adão todos pecaram, ou seja, você nasce Adãozinho, alma vivente. Porém, Cristo é o portal dos Espíritos. Para nós adentrarmos novamente a nossa origem espiritual, nós precisamos passar pelo portal chamado Cristo. Eu sou a porta, disse Ele. Para nós adentrarmos a realidade espiritual de forma legítima, nós precisamos ir por esse caminho, e por essa porta chamada Jesus, para voltarmos à nossa origem. Mas eu quero falar da nossa missão aqui na Terra. De como você vai alinhar a sua mente. Entenda uma coisa. O atualizar-se vai trazer você para o agora, e te alinhar com o reino espiritual. A partir do momento que você fez essa atualização, você vai entender algo, para você ter a gestão da sua vida, e você passar também a ser influência na vida de outras pessoas. Quando você saiu da realidade espiritual, adentrou o plano físico como alma vivente, algumas coisas aconteceram que você esqueceu o seu plano original, você esqueceu aquilo que Deus pré-ordenou para você antes da fundação do mundo. Você esqueceu a sua identidade e você esqueceu o seu propósito de vida. Você esqueceu o seu propósito de vida. A sua mente está aí dentro de você, está no seu subconsciente, no seu inconsciente. E quando você se atualiza, a sua mente, ela fica agora limpa, numa capacidade capaz de permitir que você acesse o seu inconsciente. Uma vez eu estava, quando eu trabalhava numa empresa, teve uma reunião de líderes, e nessa reunião de líderes, o professor que estava nos ensinando, ele disse algo assim, no meu ver, o ser humano não precisaria ter o inconsciente dele, porque ele não usa mesmo. Ele só usa a mente, e alguns usam o subconsciente, e a grande maioria não usa o inconsciente. Então, no meu ver, não precisaria ter o inconsciente. Quando ele disse assim, eu não falei nada, óbvio, mas eu pensei, ó, se você não usa o seu inconsciente, é problema teu. Eu quero usar o meu inconsciente. Porque na verdade, aquilo que nós chamamos de inconsciente, ou que a ciência chama de inconsciente, é a porta de entrada do nosso espírito. E para nós termos acesso à nossa identidade, nós precisamos tirar todos os arquivos, ou abrir os arquivos do nosso subconsciente, da nossa mente natural, e acessar aquilo que vem por meio do nosso espírito. Então, primeiro, você precisa se atualizar. Atualizar significa se esvaziar de todo o acúmulo desnecessário, de todas as informações desnecessárias. Onde eu estava fazendo um trabalho de mentoria, e a pessoa falou exatamente sobre isso durante a nossa conversa. Às vezes a pessoa tem muitas informações, mas você precisa ver dessas informações o que realmente é necessário para você desenvolver a sua vida. Porque você precisa, sim, se encher daquilo que é necessário para o desenvolvimento, para as habilidades que você tem da sua missão. Você não precisa saber tudo sobre o mundo. Você não precisa saber tudo sobre o ofício da outra pessoa. Você precisa saber sobre o seu ofício. Então, quando nós atualizamos a nossa mente, nós vamos nos esvaziar de todo o acúmulo desnecessário. E uma vez que você fez isso, agora você vai organizar a sua mente. O primeiro ponto que eu digo para você nessa organização de mente, passe tempo de relacionamento com Deus. Eu sempre vou voltar aqui. Apóstola, como que eu faço isso? Silêncio. Convide o Espírito Santo e fique em silêncio. Contemple. comece a contemplar esse ambiente. Nesse momento você vai ter visões sobre o teu chamado, você vai ouvir o Espírito Santo falando sobre o seu propósito de vida. E mesmo que você não ouça o Espírito Santo, mesmo que você não tenha nenhuma visão em toda uma coisa, uma vez que teve a limpeza, você vai acessar a sua identidade original. E vai vir uma certeza. Não, é por aqui que eu tenho que ir. Vai vir uma clareza de mente. Já ouviu pessoas dizer, mas eu estou confuso, eu não sei para que eu vim nesse mundo, eu não sei para que caminho eu vou, quando eu penso nas coisas tem dez possibilidades. Se você se esvaziar e começar a contemplar o reino espiritual, se aquietar, vai vir uma certeza sobre você. A sua mente agora não está mais obscura, não está confusa e você vai saber para que lado que você tem que caminhar. Isso você está acessando a mente do teu espírito. Agora, uma vez que você fez essa conexão, você agora tem a certeza, não? Eu entendi. Acessei o plano original. Eu vim aqui nesse mundo porque eu preciso, todos nós estamos aqui sim, para viver uma vida com abundância, mas nós estamos aqui para servir a humanidade, para manifestar a obra da criação através de um dom. Muitas pessoas estão aqui para ser um arquiteto, outras estão aqui para ser um professor, outras estão aqui para ser um médico, outras estão aqui para manifestar uma habilidade espiritual, aí você vai entender porque tem pessoas que são sensitivas espiritualmente, outras nem tanto. Se você veio aqui, por exemplo, para ser um engenheiro, para ser um arquiteto, você vai receber sim códigos espirituais, porém, você vai ser mais chão, mais terra, certo? Agora, tem pessoas, vamos pegar, por exemplo, uma área, a área da cura. Se você veio aqui para manifestar cura através da medicina, é por ali que você vai. Agora, se você veio aqui para manifestar cura, mas você vai manifestar através dos donos, você vai começar a sentir isso. O mal, às vezes, da igreja é achar que todo mundo tem que ter um ministério eclesiástico, não queridos. A igreja precisa, sim, dos donos ministeriais, nós precisamos de ministros eclesiásticos, mas nós precisamos dentro também da esfera chamada igreja, nós precisamos de pessoas em todas as profissões. O profeta André está escrevendo ali, e eu consegui acessar o meu propósito através de alguns sonhos que o Pai me deu. Exatamente, profeta, exatamente isso. Pelos sonhos, tem pessoas que dizem assim, aposto, eu sonhei e eu estava ministrando libertação. Isso significa que o seu chamado é libertação? Agora, nós precisamos entender, você já parou para pensar se todo mundo veio a essa terra para manifestar eclesiasticamente? o que seria do mundo? Nós não teríamos arquitetos? Nós não teríamos advogados? Nós não teríamos pedreiros? Todos precisam, sim, ter essa comunhão chamada igreja, mas a igreja precisa de todas as locações, de todas as profissões. Se a pessoa veio aqui para ser, por exemplo, um empresário e de repente ela queria ser um pastor, não vai dar certo, não vai ter sucesso, não vai prosperar. E outra coisa, a nossa benção, a nossa prosperidade, o nosso crescimento está primeiramente em estar no ofício certo, está na missão certa. Você pode ter certeza, se você atualizar a sua vida, se você organizar a sua vida e você se conectar à sua identidade e você começar a fluir no tempo certo, na sua missão, você vai ter a prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de recurso, eu estou falando de toda abrangência em todas as áreas da sua vida. A sua vida vai começar a se alinhar e você vai mantendo o foco e tudo vai se ajustar, você vai viver bem, você vai usufruir das promessas da palavra, está escrito que tudo nos irá bem, tudo nos irá bem, nós só precisamos descobrir primeiro o nosso propósito de vida e agir dentro do nosso propósito de vida. Certo? Eu digo que uma orientação para a próxima geração, nós erramos, mas a próxima geração não precisa errar. O seu filho já na infância, quando pequenininho lá, na inocência, ele vai apresentar muito daquilo que ele trouxe do reino espiritual. Eu me lembro, queridos, que quando eu era criança, eu queria ser professora, por quê? Porque eu queria ensinar e eu queria ser igual a minha professora. até fui para esse lado, fui para as salas de aula, fiquei dois anos lecionando e depois eu disse, não, isso aqui não é para mim. Mas o fato é que dentro de mim já estava o ensino, já estava o chamado de ser mestre, porém, como eu não tinha nada físico que me mostrasse que era dessa maneira que eu estou operando hoje, eu quis primeiro imitar quem estava perto de mim, que foi a minha professora do primário. Eu fiz a tentativa, não deu certo e hoje eu sei porquê. Alguém outro dia falou para mim assim, apóstola, por que que você só não libera unção? Por que que você só não abençoa as pessoas? Você talvez teria mais público? Eu disse assim, eu amo fluir na unção, eu amo ativar a unção, eu amo orar pelos enfermos, mas dentro da minha identidade também está o ensino. E por mais que talvez não tenha um público grande, eu sei que as pessoas que Deus está trazendo para esse ambiente de ensino, são pessoas que vão multiplicar aquilo que estão recebendo, são pessoas que vão multiplicar essa capacidade, são pessoas que vão poder ajudar alguém que chega para você reclamando da vida, porque querido, se nós liberarmos uma palavra profética, entenda, essa palavra profética vai ser ativada, e a pessoa vai desfrutar daquela palavra momentaneamente, mas quando o fluxo dessa unção passar, novamente vai voltar a precisar do profeta, agora se você receber os códigos de ensino espiritual, você pode ter certeza, você pode ter certeza que você vai conduzir a sua vida, você vai administrar a sua vida, você vai reinar sobre a terra, você vai governar sobre a terra, e você vai ensinar muitas pessoas, aleluia, tendo a sua mente organizada, conexão com teu espírito, você vai receber o seu propósito de vida, tenha certeza querido, de uma coisa, a partir do momento que você ficar sozinho com Deus, chamar ele, diz pai, revela quem eu sou, o que que eu vim fazer aqui na terra? você vai ter uma intuição, você vai ter um sonho, você vai ter uma visão, você vai ter uma impressão do teu coração, você vai ter algo em te impulsionando, alguma coisa você vai ter de resposta, e de mão dessa informação do teu espírito, não abra mão, ainda que profetizem outra coisa na tua vida, ainda que o líder diga, não, é isso, você veio aqui apenas sirva se precisar limpar o chão, limpe até o tempo determinado, mas não abra mão da sua identidade, não abra mão do propósito de vida que Deus tem para você, porque a sua prosperidade, a sua benção, ela está dentro do propósito, tem muitas pessoas que querem a benção, que querem crescer financeiramente, volto a repetir, a sua benção, o seu crescimento, está dentro do propósito, aí você pode perguntar, apóstola, mas não é Deus que faz tudo? Sim, é Deus que faz tudo, guarde isso para você, é Deus que faz tudo, Deus opera através de você, se se você se esforçar, esforça-te que eu te ajudarei, se você se esforçar, vai chegar o momento que Deus vai dar um salto na tua vida, você vai andando, o poder de Deus vai operando através de você, e você vai buscando, e de repente, você chegou num nível que você agora está pronto, aí Deus vem e age de forma sobrenatural, e dá um salto na sua vida, é o romper, tem pessoas que procuram muito romper, eu quero romper, esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor, tem uma unção preciosa aqui queridos, quando você se esforça, Deus te ajuda, você vai dia a dia, caminhando na mesma direção, aí é que está a questão, de mão daquilo que você veio para fazer e manifestar nessa terra, vou te ensinar algo, mas primeiro eu vou ler o versículo que vai resfaldar o que eu estou falando, Efésios 3, versículo 17, até o versículo 20, diz assim, para que Cristo, preste atenção nas palavras, você vai ver que seguir a Cristo não é apenas falar eu sou cristão ou eu sou evangélico, não queridos, Cristo é uma consciência, Efésios 3, 17, diz assim, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, Cristo habite pela fé nos vossos corações, o problema é que muitas pessoas querem ter a bênção de Deus, querem ter o favor de Deus, só que elas estão aqui e elas olham lá para o céu e elas acham que Deus vai fazer as coisas, Deus está lá no céu e Ele vai fazer para mim, não queridos, Cristo habite pela fé em vossos corações, Cristo habitando pela fé no nosso coração, Ele habita em nós, você não pode se relacionar com Deus distante, você não pode se relacionar com Deus que você está aqui na terra e Ele está separado de você lá no céu, você precisa se relacionar com Deus que está dentro de você, que está habitando no teu coração, aí as pessoas usam versículos bíblicos mas o coração é enganoso, querido, o coração de um homem que não está em Cristo, o coração de um homem onde Cristo não habita, esse é enganoso, agora Cristo habita no teu coração pela fé, e a partir do momento que Cristo habitar no teu coração, o teu coração não será mais enganoso, o coração humano é enganoso, mas um coração que já recebeu a Cristo, não, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estais, arraigados e fundamentados em amor, versículo 18, poder desperfeitamente compreenderem com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda plenitude de Deus, ou aleluia, pega essa chave queridos, Cristo habita no teu coração pela fé, você vai criar a consciência que Cristo está habitando no teu coração, você vai gerar a consciência de que Cristo é a sua mente, agora, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus, quando você conhece o amor de Cristo, aí você recebe, você joga para fora, aquilo que está dentro de você, vou explicar, quando você conhece o amor de Cristo, e você sabe que ele está habitando dentro do teu coração, o poder de Deus é liberado, é destravado, o romper acontece, enquanto você não entender que Deus te ama incondicionalmente, que você foi enviado aqui para cumprir um propósito, e que Deus é o maior interessado em que você cumpra esse propósito, enquanto você não viver a realidade do amor, esse poder que está dentro de você, ele vai ficar preso, o poder já está ali dentro, vou repetir esse versículo querido, guarde isso no teu coração, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios, cheios, cheios até transbordar de toda plenitude de Deus, aleluia, é no amor de Deus que reside a plenitude, aí quando você agora está nesse ambiente de amor e o amor do Pai está no teu coração, o seu ser será cheio da plenitude, foi o mesmo que Jesus disse, do interior fluirá rios de água viva, esse rio de água viva fala de um poder sem limite, de uma capacidade sem limite, e a essência do teu espírito agora que está governando um rio a fluir para a vida eterna, a mente de Cristo em você, Cristo habitando no teu coração, esse rio que flui, essa potência, esse poder, essa capacidade, essa habilidade que coloca em funcionamento a sua missão, a consciência de Cristo, o entendimento de propósito e agora o poder que flui para colocar em funcionamento o seu propósito, a partir do momento em que você tem acesso a essa plenitude, a esse poder, o versículo 20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera, o poder opera em quem? Em nós, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, o que você pensa que tem que fazer, a Bíblia está dizendo que Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer tudo mais abundante, além daquilo que você pede e pensa, segundo o poder dele que nós opera. Vou agora explicar esse ensino. Uma vez que você atualizou-se, acessou a sua identidade, a sua mente ela precisa ir numa só direção, a sua mente precisa manter o foco, por que? Porque o poder que você opera, essa potência que você opera, ela precisa ser liberada numa só direção. A sua mente precisa ir numa só direção. A nossa mente é como um veículo. Se você, por exemplo, fazer um planejamento, eu quero ir para São Paulo, você precisa pegar rodovia e manter a direção. Eu estou indo para São Paulo. E aconteça o que acontecer, eu estou indo para São Paulo. se você pegar atalhos, ou se você mudar de rota, ou se você desistir e voltar, você nunca vai chegar em São Paulo. Na nossa missão é a mesma coisa. Você precisa manter. Ah, vai ter obstáculo? Sim, vai ter. Vai ter dificuldade? Sim, vai ter. Vai ter atrapalhos no caminho? Sim, vai ter. você vai cair muitas vezes? Sim, vai. Mas se levante e continue com a mente focada para a mesma direção. Vai ter pessoas que vão te atrapalhar? Sim. Mas mantenha a sua mente na mesma direção. Sabe por quê? Porque a sua mente é o veículo que vai harmonizar todo o seu corpo. entenda que se a tua mente estiver em uma direção, as suas emoções em outra e o seu corpo em outra, você estará liberando o poder de Deus quem você opera em várias direções e isso vai trazer uma instabilidade. Certo? O poder de Deus vai entrar através da sua consciência, vai ir para o teu coração e vai colocar o seu corpo em movimento. Então, quando você mantém, como que você vai agora alinhar a questão emocional, a questão sentimental, a questão física? Espiritualmente, queridos, existe corpo mental, corpo sentimental, corpo emocional e corpo físico, tá? Espiritualmente, você não vê, você vê o físico, mas existe os outros corpos também. Mas, quando você alinha, você organiza a sua mente, você agora está com a sua mente numa só direção, ah, passou um mês, não, esse é o caminho, passou o segundo mês, esse é o caminho, passou um ano, esse é o caminho, passou dois anos, esse é o caminho, passou dez anos, esse é o caminho. A sua vida toda resume em um propósito, com várias missões. Se a tua mente não perdeu o foco, o seu corpo mental, o seu corpo sentimental, o seu corpo físico vai obedecer o comando da sua mente. E a sua mente vai obedecer um só comando, o teu Espírito. E o teu Espírito vai obedecer um só comando, o Espírito de Deus. Então, veja a sequência. O teu Espírito recebe comando do Espírito de Deus. a tua mente recebe comando do teu Espírito. A tua mente comanda as suas emoções, os seus sentimentos e o seu corpo físico. a dificuldade que nós como seres humanos temos por falta de conhecimento é exatamente alinhar a questão física com a questão espiritual. Eu volto a dizer, a vida é espiritual e a espiritualidade é prática, é vida diária. Uma vez que você atualizou isso, você está pronto para o salto. Deus interfere na sua vida. Quando você aí entra a questão que Deus não vai fazer aquilo que você não quer. Você precisa estar ciente do que você quer. E quando você está ciente do que você quer agora, alinhou teu corpo, alinhou tuas emoções, alinhou os teus sentimentos, alinhou a tua mente, agora é a hora de Deus te dar o salto. não que Deus não estivesse ajudando antes, querido. Deus estava depositando poder, Deus estava depositando virtude, Deus estava depositando conhecimento, sabedoria, a voz do Espírito estava te dizendo, este é o caminho, mandai por ele. Só que muitas vezes Deus está falando, mas a gente não está ouvindo. Deus fala em todo o tempo. Não vá pela teologia que Deus ficou 400 anos sem falar, não queridos, Deus nunca ficou sem falar. existe também alguns ensinamentos que dizem assim, ah, se você não tomar algumas decisões, Deus não fala contigo. Não, na verdade, Deus está falando contigo para você tomar decisões, só que você não está ouvindo. A Bíblia diz que Deus fala em todo tempo, mas o homem não dá ouvido ao seu falar. Deus fala através das manifestações sobrenaturais, sim, mas Deus fala também através de circunstâncias. Às vezes a pessoa está tentando fazer algo, está acontecendo circunstâncias e ela não para para ouvir o que Deus está dizendo. Deus fala através de pessoas. E às vezes, queridos, mesmo que Deus fale com a gente, às vezes Deus quer quebrar o nosso orgulho para nos levar para a frente, porque, queira ou não queira, quando nós ainda não modificamos o nosso ego, quando nós ainda não sofremos o suficiente, a gente começa a recusar aquilo que as pessoas falam para nós, ainda que nós temos que ter discernimento de espírito. Nós criamos aquele padrão, não, Deus fala comigo. Se Deus quer me dar alguma direção, Deus fala comigo, sim, queridos, Deus fala com você, mas se a gente se orgulhar por isso, Deus vai preferir, às vezes, momentaneamente falar através de outra pessoa, porque tem coisas que a gente não consegue enxergar. Aí entra a questão da coletividade. nós precisamos uns dos outros. Então, queridos, coloca em funcionamento, coloca em alinhamento, e agora direcione o poder de Deus que está dentro de você na mesma direção e mantenha o foco. Aconteça o que acontecer, não perca o foco. O poder de Deus em que você opera vai te conduzir dia a dia para direção e para cumprimento do propósito. E se você continuar, se você não oscilar, se a sua mente não cochear entre dois pensamentos, conforme diz a Bíblia, você pode ter certeza que vai chegar o momento em que o romper vai acontecer. Deus vai intervir na tua história e Deus vai mudar a sua vida. O sobrenatural de Deus vem quando você mantém o foco e quando você está determinado acontece o que acontecer essa é minha missão e eu vou continuar focado. E nesse processo nós temos que cuidar para nós não nos desviarmos do caminho. Amém queridos? Deixo essa palavra de ensino para você que ela venha abençoar sua vida mais uma vez eu peço vou estar descendo esse conteúdo para o youtube e depois você compartilha o link com pessoas. Todo ser humano está aqui para prosperar na missão. Todo ser humano está aqui para ter uma vida abundante. Todo ser humano está aqui para ser feliz. Todo ser humano está aqui para viver a vida que Deus depositou dentro de nós. Você sabia que quando Deus nos deu a vida ali ele já ativou a capacidade ele já ativou o poder ele já ativou o potencial ele já ativou tudo que você precisa para manifestar aquilo que você tem. Que a próxima geração aprenda isso e que os pais possam observar desde a infância as habilidades dos filhos porque às vezes a criança por exemplo ela nasce e ela gosta do caminhãozinho isso já é uma leitura de algo que está dentro do espírito da criança você já parou para ver que tem crianças que não gostam de determinadas coisas e se apegam a outras amém vamos viver a nossa vida vamos cumprir o nosso propósito vamos nos ajudar mutuamente vamos crescer em graça em sabedoria em estatura diante de Deus e diante dos homens um abraço no seu coração e que o amor do pai te envolva a cada dia amém